Gira, gira, roda, mas com tantas rosas Para cima, para baixo, caímos no chão Gira, gira, roda, mas com tantas rosas Para cima, para baixo, caímos no chão Gira, gira, roda, mas com tantas rosas Para cima, para baixo, caímos no chão Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha pintinhos Ia, 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 ia Pera piu-piu aqui, piu-piu ali Piu-piu-piu por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cães Ia, ia, iô Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Era rir aqui Rir ali Ia, ia, iô Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, 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 iô Era mamô aqui Mamô ali Mamô, mamô por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era quá, quá ali Quá, quá ali Quá, quá, quá Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Turma, neném E na cesta bem alto Se o vento soprar Vai a cesta abanar Se o galho quebrar Vai a cesta cair E então cairá O neném também O neném dormindo Quente e em paz Mamãe a seu lado Na cadeira balançando Pra frente e pra trás A cesta abanando E o neném dormindo Ouvindo a cantar Turma, neném Turma, neném Não tema, não Não tem problema Mamãe, dá a mão Dedos pequenos Olhos cerrados Sempre dormindo Sempre dormindo Até amanhecer Turma, neném E a cesta é sua O papai é nobre Mamãe é rainha Bete é uma moça Com o anel dourado Joãozinho Leva a tenista E toca pro rei A ponte de Londra Está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londra Está caindo, minha linda senhora Construa a ponte Só com ferro Só com ferro Só com ferros Construa a ponte Só com ferros Minha linda senhora Os ferros podem se partir Se partir Se partir Os ferros podem se partir Minha linda senhora Construa a ponte Com parafusos 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 Construa a ponte Com parafusos Minha linda senhora Os parafusos enferrujam Enferrujam, enferrujam Os parafusos enferrujam Minha linda senhora Constrói a ponte com pãezinhos Com pãezinhos, com pãezinhos Constrói a ponte com pãezinhos Minha linda senhora Os pãezinhos vão cair Vão cair, vão cair Os pãezinhos vão cair Minha linda senhora Constrói a ponte com prato e ouro Prato e ouro, prato e ouro Constrói a ponte com prato e ouro Minha linda senhora Prato e ouro Eu não tenho, eu não tenho Eu não tenho prato e ouro Eu não tenho, minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro Prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro Minha linda senhora O que foi que ele fez? Que ele fez? Que ele fez? O que foi que ele fez? Minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu, e sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo? Libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo? Minha linda senhora Cem reais, vou libertá-lo Libertá-lo, libertá-lo Cem reais, vou libertá-lo Minha linda senhora Cem reais, não tenho, não Não tenho, não Não tenho, não Cem reais, não tenho, não Minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão ele vai então, minha linda senhora Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite, minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme Com cachimbo ele não dorme, minha linda senhora Oh, está chovendo! Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vá e não volte mais cá Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Papazinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vá embora 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 Volte uma outra hora Irmãozinha quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Nenenzinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Estutuando como um diamante Brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quando o sol desaparece Nada mais ele ilumina Então você começa brilhando Toda noite iluminando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar O viajante no escuro Agradece esse seu brilho Agora sabe o caminho Porque sua luz o conduz Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no céu escuro Lá no céu escuro você está E da janela vejo brilhar Nunca, 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 nunca Nunca, nunca fecha o olho Até o sol nascer de novo Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar É sua luz que ilumina O viajante enquanto caminha Não sei bem o que será Mas quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Roo, vbau outra deles Huitzi, metros uves araña Teijou su telarraña Vino la chuva e se la levar Luego salió el sol O sol e la chuva evaporou Y a Wuitzi, metros uves araña De novo se subiu Xenist r slash two orinamentos Such huitzi araña teijou su telarraña Vindo a chuva e se a levou Depois saiu o sol e a chuva evaporou E Whitsi Whitsi Araña de novo se subiu Whitsi Whitsi Araña de novo se subiu Vindo a chuva e se a levou Depois saiu o sol e a chuva evaporou E Whitsi Whitsi Araña de novo se subiu Whitsi Whitsi Araña texiu su tela araña Vindo a chuva e se a levou Depois saiu o sol e a chuva evaporou E Whitsi Whitsi Araña de novo se subiu Bom dia senhor Bully Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Eu sou um bulezinho esperto, sim eu sou E posso mostrar este meu dom Posso tornar a alça no meu nariz Basta me tombar para o chá deitar Basta me tombar para o chá deitar Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Você está feliz hoje? Então vamos cantar uma canção feliz Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bata palmas Se você está contente, então marche Se você está contente, então marche Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, então marche Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, estale os dedos Se você está contente, grite viva! Urra! Se você está contente, grite viva! Urra! Se você está contente e quer mostrar a toda gente que você está contente Grite em cima! Se você está contente e bata palmas Se você está contente e bata palmas Se você está contente e quer mostrar a toda gente que você está contente Bata palmas Se você está contente e quer mostrar a toda gente que você está contente Vem te bata palmas Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Pé direito pra frente Pé direito pra trás Pé direito pra frente É assim que a gente faz Fazemos rock e pop E damos uma volta É assim que a gente faz Pé esquerdo pra frente Pé esquerdo pra trás Pé esquerdo pra frente É assim que a gente faz Fazemos rock e pop E damos uma volta É assim que a gente faz Mão direita pra frente Mão direita pra trás Mão direita pra frente É assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta É assim que a gente faz Mão esquerda pra frente, mão esquerda pra trás Mão esquerda pra frente, é assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta É assim que a gente faz Vamos todos pra frente, vamos todos pra trás Vamos todos pra frente, é assim que a gente faz Fazemos oki-poki e damos uma volta É assim que a gente faz Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos entram num comentarte Miau, 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 não comemos tarte Três gatinhos acharam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos, e podem comer tarte Miau, 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 vamos comer tarte Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram a tarte Mamãe querida, veja só, sujamos nossas luvas O quê? Sujaram suas luvas, seus maus gatinhos e começaram a chorar Miau, 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 sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e puseram a secar Mamãe querida, veja que lavamos nossas luvas O quê? Lavaram suas luvas, gatinhos lindos, e eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 cheiramos um rato bem perto Tic, toc, tic, tic, toc, tic Hickory, dickory, doc, ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory, dickory, doc Hickory, dickory, doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas, ele foi embora Hickory, dickory, doc Hickory, dickory, doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory, dickory, doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc, tick tock, tick tock, tick tock, tick Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Hickory Dickory Doc, Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc, Hickory Dickory Doc, por que foge? Pergunta ao relógio, você me assusta, eu vou embora Hickory Dickory Doc, tick tock, tick tock, tick Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu E nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta E cabelo, e ancas, e cacho, e bochechas Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo E olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca E olhos e ouvidos e boca e angas Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, ia Era piu, piu aqui, piu, piu ali Piu, piu, piu por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha cães Ia, ia, ia Era ó, ó, piu, ó, ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, ia Era oi, oi, piu aqui Oi, oi, piu ali Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, ia Ia, ia, ia Era ri aqui Ia, ia ali Ia, ia, ia Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, ia Era mama aqui, mama ali Mama, mama por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha patos Ia, ia, ia Era qua qua li, qua qua li Qua 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ia, 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 ia Riga, dig, diga Aí vamos nós Aí vamos nós Aí vamos nós Riga, dig, diga Aí vamos nós Ia, 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 ia Batemos palmas e os pés E os pés E os pés Batemos palmas e os pés Ia, 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 ia I-ho! Saltamos para cima e pra baixo Cima e baixo, cima e baixo Saltamos para cima e pra baixo I-ho! 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 Brigadejiga aí vamos nós! Aí vamos nós! Aí vamos nós! Brigadejiga aí vamos nós! I-ho! 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 Subimos no trem e buzinamos, buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos, I-ho! 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 Beijei mamãe e abracei papai, abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai, I-ho! 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 Brigadejiga aí vamos nós! Nós somos formas, você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiagono Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas, você nos vê em todo lado Sou um retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou como e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas, você nos vê em todo lado Nós somos formas Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome B-I-N-G-O B-I-N-G-O E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Oh, oh Oh e bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só um patinho voltaram de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa E todos os patinhos voltaram de lá Ovelhinho jogou um Jogou nick-nack no meu dedo É o nick-nack, pedi-wack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dois Jogou nick-nack no sapato É o nick-nack, pedi-wack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou três Jogou nick-nack no joelho É o nick-nack, pedi-wack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou quatro Jogou nick-nack nesta porta É o nick-nack, pedi-wack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou cinco Jogou nick-nack na colmeia É o nick-nack, pedi-wack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou seis Jogou nick-nack nos meus galhos É o nick-nack, pedi-wack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou set Jogou nick-nack lá no céu É o nick-nack, pedi-wack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando O velhinho jogou oito, jogou nick-nack no portão É o nick-nack, pedi-wack, deu o salgão e pra casa foi rolando O velhinho jogou nove, jogou nick-nack nas minhas costas É o nick-nack, pedi-wack, deu o salgão e pra casa foi rolando O velhinho jogou dez, jogou nick-nack outra vez É o nick-nack, pedi-wack, deu o salgão e pra casa foi rolando Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai, comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca Ha, ha, ha! Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca Ha, ha, ha! Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Ele a seguiu para a escola um dia Escola um dia A escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar Rir e brincar Rir e brincar Fez as crianças rir e brincar Ver um cordeiro na escola Ha, ha, ha! E então a professora o expulsou O expulsou O expulsou O expulsou E então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente Pacientemente, pacientemente, pacientemente E esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama Maria Sim, ama Maria Sim, ama Maria Sim, ama Maria Sim, porque o cordeiro ama Maria Sim, choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro A professora respondeu Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Vamos todos começar a remar Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Você sabe o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, caviar profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Meme, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Meme, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Jack e Gil Foram pelo monte Buscar um balde de água Jack caiu Quebrou sua cabeça E Gil chegou em seguida Então Jack se levantou E disse a Gil Levando-a em seus braços Escove a sujeira Não está ferida Vamos buscar esse balde de água Jack e Gil Foram acima do monte Pra buscar o balde de água Levaram pra casa E a mãe querida Agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou De casa saiu Tão rápido quanto pôde Para a senhora Dobby a cabeça Tratar com vinagre Papel pardo Então Gil entrou E ela sorriu Ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou Em seu joelho ficou Ao rir de sua desgraça Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca Que estava doente Ela então chamou um médico Que veio a correr O médico chegou Com a mala em chapéu E bateu a sua porta Fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca E abanou a cabeça Ele disse a dona Molly Para colocar na cama Receitou comprimidos Para ela tomar Regressarei pela manhã Com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Ela vai ficar como nova A dona Molly A dona Molly tinha uma boneca Que estava doente Ela então chamou um médico Que veio a correr O médico chegou Com a mala em chapéu E bateu a sua porta Fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca E abanou a cabeça Ele disse a dona Molly Para colocar na cama Receitou comprimidos Para ela tomar Regressarei pela manhã Com a conta pra pagar Tchau, tchau